O Pai nosso que estás nos céus, essa é a primeira ativação, consiste na chamada da energia do alto. O Pai aqui é o nosso ser interno, que é, que existe em nossos mundos superiores de consciência. Esses céus são nossos estados de superconsciência. Nesse momento captamos energias pelo alto da cabeça através de chaca coronário. Sua corribatória é o violeta e corresponde ao corpo da superconsciência. Santificado seja vosso nome. O nome de Deus é santo e envolve o conceito de perfeição e universalidade. O nome de Deus aqui está sendo usado de forma pura e devocional. Nesse momento, a graça de Deus cometa o exercício em nós, com a energia, ilumina nosso chaca frontal e nosso corpo espiritual. Sua cor vibracional é o azul índio. Venha a nós, o vosso reino. Peçamos que toda a presença e poderes trabalhem sobre nós, para que sejamos transformados. O reino de Deus manifesta-se através do verbo, iluminando nosso chacalarismo. Corresponde ao corpo causal, sua cor vibratória é o azul. Claro, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Que a vontade dele se faça e reconheçamos essa vontade para que obedeçamos. Pedimos a Deus que equilibre e harmonize nossa vida material com o espiritual. Viver no mundo, mas não pertencer a ele. Essa energia harmonizadora recebida pelo chaco cardíaco corresponde ao corpo mental, sua cor vibratória verde. Lembre-se que o coração é a sede da vontade. É o meio do corpo entre o céu e a terra. Com nós, de cada dia, dai-nos hoje. Esse pão é a energia curativa da divindade que abastece, localiza-se no chaco duplexo solar. Onde acumula nossos atos solares. Prana. Corresponde ao corpo astral. Sua cor é amarelo dourado. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos vendedores. Com essa graça poderamos ter energia suficiente para nossos carmas serem perdoados pelos senhores da justiça divina. As nossas ofensas verdadeiras correspondem no mundo das energias ao nosso chakra esplêmico do baço. Sua cor vibratória é o laranja e corresponde ao corpo etérico. Não nos deixeis cair em tentação. Ilusões. Livrai-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Somente a energia divina pode anular toda a negatividade que tende a nos levar à inconsciência. Localize-se no chakra básico. Final da coluna vertebral. Sua cor vibratória, vermelha. Corresponde ao corpo físico com sua energia criadora. Amém. O corpo físico com sua energia gravidade. Obrigado.